Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e individuais de inglês por Skype, focadas em conversação para todos os níveis e a preços acessíveis. E hoje nós vamos ver mais frases para reuniões de negócios em inglês. Há agora algumas frases para quando você quer aconselhar ou sugerir dentro de uma reunião de negócios em inglês. How about? What about? E sobre? I suggest that. Eu sugiro que. I recommend that. Eu recomendo que. We should. Nós deveríamos. Asking for repetition. Agora quando a gente pergunta para... pede para outra pessoa repetir o que disse. I didn't catch that. Eu não peguei isso. Could you repeat that, please? Você pode repetir isso, por favor? I missed that. Eu perdi isso. Could you say it again, please? Você pode dizer isso, por favor? Agora algumas frases para corrigir, corrigindo informações. I'm afraid you don't understand what I'm saying. Eu temo que você não entendeu o que eu estou dizendo. That's not what I meant. Isso não é o que eu quis dizer. Fechando um item da pauta. Shall we leave that item? Nós devemos deixar este item, né? Ou abordá-lo. Eu acho que isso cobre o primeiro item da pauta. Next item. Próximo item da pauta. The next item on the agenda is... O próximo item da pauta é... Let's move on to the next item. Vamos prosseguir para o próximo item. Mantendo a reunião dentro do tempo permitido. Oops! I'm afraid we've run out of time. Eu temo que nós... Acabou o nosso tempo. That's not really why we are here today. Isso não é, na verdade, porque nós estamos aqui. We will have to leave that to another time. Nós vamos ter que deixar isso para uma outra hora. Keep to the point, please. Mantenha-se no tópico, por favor. We are beginning to lose sight of the main point. Nós estamos começando a perder o foco do ponto principal. Agora, frases para reuniões de negócios, para você sumarizar uma reunião. Before we close, let me just summarize the main points. Antes que terminemos, vamos sumarizar os pontos principais. In brief, brevemente. To sum up, para resumir. Agradecendo os participantes por ter participado da reunião. Thank you all for coming. Obrigado a todos vocês por terem vindo. Thank you all for attending. Obrigado a todos vocês por atender a reunião. Thanks for the participation. Obrigado por participar. Agora, sugerindo e concordando com um novo lugar e uma nova hora para o próximo encontro, para a próxima reunião de negócios. So, the next meeting will be on the day of the month. Então, a próxima reunião será no dia tal, do mês tal. Can we set the date for the next meeting, please? Nós podemos marcar o dia para o próximo encontro? Thanks for watching. Se você gostou desta dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!